Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita super simples, deliciosa, né, para o seu almoço, tá? Para essa receita eu estou utilizando aqui, ó, meio quilo, tá? De linguiça toscana, cortada em rodelas, tá? Vou utilizar também aqui, ó, cebola picada, um tomate, pimentão e cenoura, tá? Se você quiser você pode estar adicionando aí ervilha, milho, tá? Fica aí ao seu critério, tá? Incrementando aí a sua receita, tá? E nós vamos começar então dourando a nossa linguiça. Já adicionei então aqui a nossa linguiça, né? E quando ficar bem douradinha, tá? Eu volto com vocês. Bom pessoal, terminei de fritar, né, as nossas linguiças. Olha só como é que tá bem douradinha. Troquei com uma panela maior, né? E agora nós vamos começar adicionando aqui a nossa cebola, tá? E eu vou adicionar também uma colherzinha de alho triturada. Adicionei a minha cebola, né? Vou deixar aí dar uma refogada. Bom pessoal, e agora eu vou adicionar então o tomate, né? E o pimentão. Já vou adicionar também a minha cenoura. Bom pessoal, então chegou nesse ponto aqui, nós vamos adicionar o nosso arroz, tá? Eu vou estar utilizando o arroz já cozido, tá? Porque eu já tenho aqui um arroz cozido, eu vou aproveitar e vou estar utilizando ele. Mas se você preferir, você pode estar colocando arroz cru e cozinhando junto aqui com a linguiça, né? E os legumes, tá bom? Então eu vou adicionar aqui o arroz. Bom pessoal, e olha só, né? Eu adicionei então o arroz, meu arroz já estava cozido, né? Eu não sei se eu comentei aqui antes no vídeo, mas a cenoura picada também eu já tinha dado uma pré-cozida nela, né? Pra ficar al dente. E polvilhei também um pouquinho de cheiro verde em cima, né? Dei só uma misturadinha pra pegar o gosto, né? E já é hora de desligar, né? Então eu acabei de desligar o fogo e olha só que bonito que ficou. Uma delícia, né? E é uma ótima opção aí pra você tá fazendo, tanto fazendo com arroz novo, também pra aproveitar o arroz do dia anterior e não tá desperdiçando, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, né? O seu comentário e até o próximo vídeo.